Oi, eu sou o Rafa! E eu sou a Mandy! E no vídeo de hoje, nós vamos tentar pegar o Papai Noel! É verdade, porque toda manhã de Natal, quando eu acordo, os presentes já estão na árvore! Eu nunca vejo o Papai Noel deixando os presentes! Mas fica tranquila, Mandy! Com o nosso plano, nós vamos saber o momento exato que ele coloca os presentes na árvore de Natal! Uau! Então você não pode perder! Não sai daí! E se você ainda não é um inscrito aqui do canal, se inscreve agora, vai! E vem fazer parte aqui da nossa turminha! E se você ainda não deixou aquele super like, deixa ele agora! Yes! Vamos para o vídeo! Mandy, o plano é esse! A gente vai fazer assim! Eu vou pegar um barbante e um celular! Aham! Tá! Mandy, aí nós vamos fazer assim! Eu vou pegar o barbante e vou enrolar no celular! Aí você pega a fita e gruda o celular num ponto estratégico! Onde você acha que o Papai Noel vai conseguir pegar ele todinho! Aí o que a gente faz? Coloca o barbante na maçaneta da porta! Quando o Papai Noel abrir a porta, vai puxar o barbante, ligar o celular e vai filmar tudo o que ele está fazendo, Mandy! Rafa, mas esse plano precisa dar certo mesmo! Porque senão só o ano que vem a gente pega esse Papai Noel! Não, Mandy! Fica tranquila! Esse ano a gente pega o Papai Noel! Tá legal, Rafa! Então vamos lá! Tchau! 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 Lucias, o que vocês estão fazendo? Estamos esperando o Papai Noel chegar. E quando ele chegar, nós vamos pegar ele. Pegar quem? O Papai Noel, vovonete. O Rafa fez um plano para a gente pegar ele na hora que ele vier trazer os presentes. Uau! Que armadilha vocês fizeram, hein? É, vovonete. Nós vamos filmar o Papai Noel. Esse ano, ele não escapa. Isso me lembrou uma história de Natal. Ai, vovonete, depois você conta essa história para a gente. Eu amo história de Natal. Ah, mas é claro que eu conto. Mas agora deixa eu ir lá, porque vai começar o especial de Natal do Norberto Carlos. E eu não perco por nada. Mendi, já já o Papai Noel chega. Acho melhor a gente apagar as luzes e ficar bem escondidinho. É verdade, Rafa. Vamos lá. Vamos. Rafa, não vejo a hora de ver o Papai Noel. Eu nem acredito que a gente vai filmar ele. Ai, minhas amigas não vão nem acreditar. Ai, Rafa, eu não vejo a hora. Será que ele está chegando? Vai ser tão legal. Rafa! O que foi, Mendi? Ele chegou. Pega ele, Mendi. Amarra, pega o celular. Amarra, pega o celular. Amarra, o Papai Noel. Rafa, você está dormindo. Ah, Mendi. Foi só um cochilinho. Rafa, não pode cochilar. Tem que seguir o plano. Se o Papai Noel entra e você está dormindo, já era. É verdade, Mendi. Então eu não vou dormir mais. Estou acordadão. Você precisa ficar concentrado, Rafa. Senão a gente não vai pegar o Papai Noel. A gente vai pegar ele, Mendi. Esse plano vai dar certo. Rafa, será que ele vai demorar muito? Eu acho que não, Mendi. Eu acho que ele já está vindo, Mendi. Mendi. Amém. 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 Crianças, crianças. Nossa, mas vocês dormiram aqui. Ai, ai, ai. Crianças, crianças. Papai Noel, Papai Noel. Pega ele, pega. Sim, sim. O Papai Noel passou. Mende. Eu não acredito. O Papai Noel passou e a gente dormiu. O celular. Amém. Essas crianças. Mais um dia começou e a turma se encontrou. Pra mais uma brincadeira. A alegria está no ar. Você também pode brincar. Vem com a gente, não dê bobeira. Vem brincar com a gente. Vem, vamos inventar. Mil histórias com você compartilhar. Vem brincar com a gente. Vai ser muito massa. Prontinho, Mende. Agora vamos ligar o celular e descobrir se conseguimos filmar o Papai Noel. Ai, Rafa. Será que a gente conseguiu gravar o Papai Noel? Tomara que sim. Vamos ver, Mende. Rafa, que Papai Noel esperto. Ele descobriu nosso plano. Mende, mais uma coisa. Eu vi aqui nesse vídeo. O que, Rafa? Ele deixou nossos presentes de Natal. É verdade. Yeah. Crianças. Rafa, eu adorei esse vídeo. Foi muito divertido, Mende. E se você aí também gostou e ainda não deixou o seu like, deixa o like agora. É isso mesmo. E se você ainda não é um inscrito aqui do canal, já se inscreve agora. E fala do canal do Rafa e da Mende para todos os seus amigos. E agora é hora do... Super beijo! Um super beijo para Olga de Pedro Leopoldo. Um super beijo para o Matheus Aguilar de Curitiba, Paraná. Um super beijo para Letícia de Manaus. Um super beijo para Helena Reis de Ouro Branco, Minas Gerais. Um super beijo para Manuela Paz de São Paulo. Um super beijo para o Leonardo, o irmãozinho da Melissa. E um super beijo para as super primas, a Luna e a Júlia de Belo Horizonte. E se você também quer receber um super beijo do Raf da Mende, é muito fácil. É facinho. É só ir lá no nosso Instagram, arroba Raf e Mende, e deixar um recadinho com o seu nome, a sua cidade. E a gente vai mandar aqui um super beijo para você também. Yeah! E o Raf e a Mende desejam para você e para toda a sua família... Um Feliz Natal! Tchau! 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 Tchau!